Então vomita eu to um nojo, hoje eu to um nojo As piranha se amarram no aquário que é meu bolso Hoje eu to um nojo, então vomita eu to um nojo Os menina enjoada e tão parando o baile todo Hoje eu to um nojo, então vomita eu to um nojo As piranha se amarram no aquário que é meu bolso Hoje eu to um nojo, então vomita eu to um nojo Os menina enjoada e tão parando o baile todo Hoje a noite é minha e ninguém me preca Então fica preparada que eu vou te sarrar no breco Melhorzinho disparado, trem bala ninguém peca Chegou a melhor hora pra não ver aquela merda Mentiroso e charmoso sou o teu dessa tchouca Chamo pra minha base mina não vou te machucar Cheia de vontade e ela não recusa Hoje até umas horas vou deixar ela maluca Bota a cara e mete a mão, vira a cara e mete o pé Atira no BK9 e artilheiro toca Só tem pitbull de raça tipo aquela do PS Mas o 2 ta tranquilão, tomo sempre com o inferno Vai ter baile hoje, lancei traje novo Clima é de paz então deixa PT no coldre Vai ter baile hoje então lancei o traje novo As piranha se amarram que eu to de PT no coldre Nota de gale de peixe, blusa Nike, olho de gato Olha a sigla na parede, playboy no lugar errado Nós somos criada, área posturada e pedrajada A cobrança é severa pra esses emocionados Só tem pitbull de raça disfarçado, elas notam Ela olha e não disfarça que essa hana me aperou Nesses bucha fica puta então vomita eu tô um nojo Pode deixar que o problema delas eu resolvo Então vomita eu tô um nojo, hoje eu tô um nojo As piranha se amarra no aquário que é meu bolso Hoje eu tô um nojo então vomita eu tô um nojo Os menina é enjoada e tão parando o baile todo Hoje eu tô um nojo então vomita eu tô um nojo As piranha se amarra no aquário que é meu bolso Hoje eu tô um nojo então vomita eu tô um nojo Os menina é enjoada e tão parando o baile todo No baile eu tô de lacoste, muito calma firme é corte Tu mexeu com o cara errado, me encara mas não me colaste Minha postura eu mantenho com meu cordão prateado Aqui no pé eles tontam, o FP tá enjoado Melhor não perder a linha, o balador foi costurado Com furar bolo nervoso pro sistema nada calma Eles querem minha vida sem passar o que eu tenho passado Tenta seguir minhas pegadas, vacilo ou deixei pegar Então vomita eu tô um nojo, hoje eu tô um nojo As piranha se amarra no aquário que é meu bolso Hoje eu tô um nojo então vomita eu tô um nojo Os menina é enjoada e tão parando o baile todo Hoje eu tô um nojo então vomita eu tô um nojo As piranha se amarra no aquário que é meu bolso Hoje eu tô um nojo então vomita eu tô um nojo Os menina é enjoada e tão parando o baile todo Tchau! 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 Obrigado.